Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Safadão passa mal e é hospitalizado após série de shows. Wesley Safadão foi hospitalizado na última segunda-feira, 18, em Fortaleza. Apesar de não ter se sentido bem, o artista vai manter sua agenda de shows. O cantor se sentiu um pouco mal, porque veio de uma sequência de shows com crise de sinusite e foi ao hospital. Aproveitou para fazer uma bateria de exames por precaução. Informou a assessoria do famoso. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.